Só em Ti, encontrei a esperança do meu coração. Só em Ti, encontrei o verdadeiro amor, que diz que é possível me começar. Nada se compara a Ti, não me creia ao Teu lado, sem tudo, nem lá pra mim. Nada se compara a Ti, não me creia ao Teu lado, sem tudo. Nem lá pra mim, nem louco, nem o tesouro desse mundo. Não me creia ao Teu lado, sem tudo. 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 Não me creia ao Teu lado, sem tudo.